Minha senhora, dá pra você alcançar esse chapéu aqui pra mim, bem? Esse aí, esse aí, faz favor. Pega esse chapéu ali pra mim, faz favor. É, esse aí, esse dá. Faz favor pra mim, bem? Dá pra você pegar esse chapéu e me dar aqui pra eu ver, que eu tô querendo comprar? Esse chapéu. Esse chapéu, por favor. Que foi, menino? Que foi, menino? Que brincadeira, bê, você consegue dizer? Que que é isso? Isso, esse daí. Dá pra você me alcançar esse chapéu aí, por favor? Bem, esse marrom aqui, é esse daí, por favor. Que foi, menina? Que que aconteceu, menina? Esse, esse bonito aí. Que foi? Que foi? Por favor, pega esse chapéu pra mim. Não, esse aqui, esse, esse aí, esse, esse. Moço, por favor, dá pra você me alcançar aquele chapéu ali, por favor? Esse, esse, esse aí. Não. O que que foi, menina? Você pode me alcançar aquele chapéu ali, esse bonito aí? Que que foi, menina? Que que foi, menina? O que foi? Aplausos. Aplausos.